Salmo 63 Ó Deus, Tu és o meu Deus Eu Te busco intensamente A minha alma tem sede de Ti Todo meu ser anseia por Ti Numa terra seca, exausta e sem água Eu quero contemplar-te no santuário E avistar o Teu poder e a Tua glória O Teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios Te exaltarão Enquanto eu viver, Te bendirei E em Teu nome levantarei as minhas mãos A minha alma ficará satisfeita Como quando tem rico banquete Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará Quando me deito, lembro-me de Ti Penso em Ti durante as vigílias da noite Porque és a minha ajuda Canto de alegria à sombra das Tuas asas A minha alma pega-se a Ti A Tua mão direita me sustenta Aqueles, porém, que querem matar-me Serão destruídos Descerão às profundezas da terra Serão entregues à espada E devorados por chacais Mas o Rei se alegrará em Deus Todos os que juram pelo nome de Deus O louvarão Mas a boca dos mentirosos Será tapada Amém A Tua mão direita me sustenta 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 A Tua mão direita me sustenta